Bom dia, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo. Como é que vocês estão depois dessa vitória do Palmeiras? Um pezinho já nas quartas de final e se tudo correr dentro da normalidade, se não acontecer uma catástrofe dentro do Allianz Parque, estamos aí praticamente nas quartas de final. O Palmeiras conseguiu um resultado muito importante, 3x0, uma baita de uma vantagem. E o Serro Portenho não é um time que é lá essas coisas, né? Dificultou ali no primeiro tempo, foi um jogo amarrado, mas o Palmeiras conseguiu superar aí todas as dificuldades no segundo tempo e segue batendo recordes aí na Libertadores. O time do Abel chega a 28 gols em 7 jogos. É uma média de 4 gols por jogo, é gol pra Dedéu. E esse vídeo justamente pra falar de alguns recordes do Palmeiras dentro dessa Libertadores. O Palmeiras, o perfil do Palmeiras lá no Instagram, fez uma postagem muito legal que eu senti vontade de compartilhar aqui com vocês pra gente discutir e conversar em cima desses números. E no mais, rapaziada, já faz um tempo que eu tô usando essa camisa aqui e muitos amigos perguntam Ah, onde você comprou? Que camisa é essa? Essa aqui é uma camisa daquela linha institucional que o Palmeiras faz, né? Então, cara, ela é muito bonita, é um verde escuro muito bonito, com esse detalhe na manga, o símbolo aqui, o PEI, ela vai clareando aqui pro verde mais claro, né? Conforme vai descendo aqui, né? Então, ela começa escura e tem um degradê pro verde mais claro. E essa camisa é essa aqui, ó, tá lá na Foot Fanatics, cara. R$89,00, é um preço bem em conta, né? Comparando aí com as outras camisas, o preço de tudo que a gente vê por aí. Então, olha aqui, é bem legal, cara. Eu recomendo pra caramba, porque é uma camisa bem simples, bem bonita. Você ainda pode usar o cupom aqui, ó, descontadoze, pra ganhar mais 12% de desconto. E aí, cara, tá num valor muito legal, você ainda consegue personalizar com nome e número, beleza? Então, o link tá na descrição pra você que tava perguntando dessa camisa, tem lá na Foot Fanatics. Eu aconselho você, inclusive, a dar uma olhada nessa linha institucional do Palmeiras, porque tem muita coisa legal a um preço bem mais acessível que as camisas de jogo, tá? Então, vamos lá. Aqui tá o post do Palmeiras no Instagram, o Greenies Book, né? Ficou bem legal, inclusive. As publicações do Palmeiras estão muito legais, cara. Os caras tão mandando bem pra cacete aí nas redes sociais. Vamos lá. Primeiro ponto, oito vitórias seguidas na Libertadores, né? Começa lá no dia 27 contra o Flamengo, só a final da Libertadores, né? A gente venceu os caras ali. Então, vem desde aquele jogo da final até o jogo de ontem, né? O Palmeiras tem oito vitórias seguidas na Libertadores. Passando aqui, são 19 jogos seguidos sem derrotas como visitante na Libertadores. São 14 vitórias e 5 empates. É a maior série entre todos os clubes da história da competição. Então, na história da Libertadores, desde que ela foi criada, nenhum outro time conseguiu ficar 19 jogos como visitante sem perder. Não é jogo no geral, é jogo só como visitante. Ou seja, o Palmeiras é um visitante muito indigesto na Libertadores. Opa, pera aí que eu fiz besteira. Passei o... Cliquei no botão errado. Seguindo aqui, ó, melhor campanha da história da fase de grupos da Libertadores. Só que a gente já falou bastante, né? O Palmeiras tem 100% de aproveitamento aí nessa Libertadores com 25 gols feitos e só três sofridos. É a maior diferença em relação... É a maior diferença de pontos de todos os tempos em relação ao segundo colocado. 10 pontos na Palmeiras fez 18 no seu grupo. E o Emelete, que foi o segundo, fez 8. E é o melhor ataque da história aí com 25 gols. Isso tudo na fase de grupos, tá? 25 gols na fase de grupos, rapaziada. É gol pra caramba. É, e aí... O mais mais entre todos os clubes brasileiros, né? Mais títulos. Três empatados aí com Santos, Grêmio e... São Paulo. Santos, Grêmio e São Paulo. Mais jogos. 217 jogos. Mais finais. Seis. Mais edições seguidas. 22. Aliás, mais edições de participação. 22. E mais edições seguidas. Sete. Mais vitórias. 124 vitórias no total. Sendo 74 como mandante. 48 como visitante. E 44 fora do Brasil. E mais gols. 420. Sendo 246 como mandante. 171 como visitante. 145 fora do Brasil. É, e aqui também tem o... Ari Mantovani, né? Que foi um cara que conseguiu fazer dois gols olímpicos em uma mesma partida. Também tá no Guinness Book por conta desse feito. Gol olímpico já é raro. O cara meteu dois na mesma partida. E entrou aí pro Guinness. E também foi numa Libertadores. E é isso, rapaziada. É claro que tem alguns outros números aí também. Em relação ao desempenho do time. Mas eu achei essa publicação muito legal. Porque ela exalta aí os principais... Ela compila, na verdade, os principais pontos dessa campanha do Palmeiras. E a campanha no geral. Então, cara... O que a gente pode dizer desse time? Tem muita coisa. É se render aí ao trabalho do Abel. É se render ao que esse elenco vem fazendo, né? Outro dia eu abri uma tirinha de pergunta lá na TV Alri Verde. E um cara me perguntou. Pô, qual Palmeiras você acha que é mais sinistro? Palmeiras de hoje ou Palmeiras antigo? É difícil, né, cara? Porque se você for analisar... Antes a gente tinha jogadores mais técnicos, mais clássicos. O futebol, inclusive, era muito diferente. A gente já alinhou ali diversos esquadrões. Times que encantaram o mundo jogando bola pra cacete. E esse time, talvez, ele não encante pela plasticidade do futebol. Mas é um rolo compressor. É um time que persegue recordes. É um time que derruba adversários. Até, muitas vezes, melhores tecnicamente. É um time que vem quebrando todos os recordes. Vem superando tudo. Então, bicho, pode não ser um primor técnico, né? Pode ter jogadores aí como o próprio Rony. Que é um cara que, tecnicamente, ele deixa a desejar. Mas como é que você vai criticar o Rony por tudo que ele vem fazendo em relação ao desempenho dele jogando bola, aos gols, à entrega que ele sempre tem? Então, é um time que tá quebrando tudo, né? Esse Palmeiras tá quebrando tudo. Se vai ser campeão, eu já não sei. Foi campeão, na verdade, essa temporada do Paulista e da Recopa. Se vai vir um outro título, eu não sei. Títulos grandes aí, né? Que é o que a gente tá disputando agora. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Eu acho que a gente tá muito bem na Libertadores. Mas, porra, na nossa chave ainda tem um Atlético Mineiro que, se rolar o confronto, vem babando. E vai ser muito difícil. Tem outros times aí que podem surpreender também. Dentro da Copa do Brasil, vai ser difícil também. Porque, caso a gente passe do São Paulo, tem uma série de outros times bons que sobraram na competição. E quando a gente olha pro Campeonato Brasileiro, eu acho que, no fim das contas, o Brasileiro acaba sendo a competição relativamente mais tranquila. Porque a gente já tá na liderança com uma certa vantagem. E pode ser que a gente amplie essa vantagem em relação aos nossos adversários, que vão ter confrontos fora de casa. Confrontos mais complicados. E, inclusive, dois deles jogam na Libertadores na terça-feira, que é o Atlético e o Corinthians. Então, pode ser que eles coloquem time reserva. Enquanto o Palmeiras, por ter já feito uma vantagem muito boa, de repente, pode colocar um time um pouquinho mais forte contra o Atlético Paranaense. Quem sabe abrir um pouco mais essa vantagem. Mas é isso, rapaziada. Só pra trazer essa publicação do Instagram do Palmeiras, que foi muito legal. E é isso. Quero saber a sua opinião sobre tudo. Deixa aqui nos comentários. Deixa o seu like aí no vídeo. Lembrando que, segunda-feira, rola o evento lá com o Deverson. Pra conhecer o Devinho, tirar foto lá com ele. Vão ter outros jogadores do Palmeiras também. É um jantar que vai ser lá dentro do Allianz Parque. É, obviamente, que comprando ingresso, você ganha o jantar e o acesso aos jogadores. Beleza? Então, o link tá aí na descrição. Também o link da camisa na FUT. Beleza? Um abraço. Valeu. Tamo junto. E fui.